Seja muito bem-vindo a mais um Aulão Raiz, meu nome é Thiago Macedo e eu ensino tecladistas a tocarem na igreja com resultados de um ano de estudos em apenas 3 meses. Mas Thiago, que mistério que é esse? Dos dias 18 a 21 de julho vai rolar a próxima edição da Maratona Teclado em 3, que é um evento de 4 dias, 18, 19, 20 e 21, que você vai descobrir como que isso é possível. Não importa se você é iniciante, se você nunca pegou no teclado ou se você já toca, mas você está travado. Você toca na igreja, mas depende de cifra, não consegue fazer seus arpejos, seus dedilhados, você quer aprofundar nisso para você impactar as vidas que vão na igreja da melhor forma? Então a Maratona Teclado em 3 é para você. Thiago, como que eu faço para mim participar? O link ainda não está disponível, mas me segue no Instagram que lá você vai descobrir em primeira mão, fechou? É arroba thiagomacedo.tm Esse aulão aí não é ao vivo que vai aparecer para você, porque eu estou com a garganta um pouco ruim. Então na próxima semana acredito que a gente já vai conseguir voltar com os aulões, aulões, enfim, com o aulão raiz ao vivo aí, fechou? E eu preparei algo muito especial. Hoje você vai poder conferir como que é uma consultoria que eu disponibilizo de bônus para os meus alunos que entram na mentoria raiz. Inclusive se você tem interesse em entrar nesse treinamento, depois da Maratona Teclado em 3, eu vou abrir a próxima turma, fechou? O tema é substituição de acordes e fundo musical. Essa é uma consultoria de bônus que eu faço com os meus alunos, todo mundo ao vivo numa tela, tá? E no final os alunos têm a oportunidade de fazer perguntas também, então você vai poder conferir tudo isso aí. Vamos com tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal e boa aula! Vamos lá então turma! Mais uma consultoria, hoje dia 9 de maio, vamos quebrar tudo, hein povo? Ó, já tem um tempinho aí, bom que vocês estão na mentoria, acredito que vocês estão evoluindo bastante, tem gente que tá queimando os neurônios aí, tem gente que tá na luta pra destravar os dedos, mas o fato é, tá todo mundo progredindo, né? Não importa se você tá em dia, se você não tá, o importante é que no nível 0 você já não tá mais. Você pode até tá na primeira música ainda, mas você já não tá no nível 0. Então ó, parabéns pra você que você é vencedor, agora ó, o lance é continuar, tá? O objetivo dessa consultoria aqui de hoje, pessoal, é como sempre, ajudar vocês a destravar, tá? Só que eu vou focar em alguns temas específicos, tá? Mas lembrando, vocês podem ficar à vontade pra tirar qualquer tipo de dúvida, seja sobre o tema que eu tô falando ou qualquer outro assunto, tá? Talvez eu vou falar coisa aqui que você, sei lá, ainda não chegou nesse tema ainda. Você pode tirar dúvidas sobre o que você tá estudando, tá? Sem problema nenhum, e eu gosto de responder perguntas, tá? Então fiquem à vontade, tá? A qualquer momento que eu estiver fazendo a live aqui, a qualquer momento que eu estiver fazendo a live, você pode clicar na mãozinha, tá? Pra mandar perguntas. Fechou, pessoal? O objetivo de hoje é falar sobre as substituições dos acordes, tá? E fundo musical. Quem aí já fez aquele desafio lá, que eu pedi pra fazer uma sequência de quatro acordes pra um fundo musical? Levanta a mão, por favor. Quem aqui já fez esse desafio? Se não me engano, foi o desafio 25. Quem já fez esse desafio? Quem já chegou nele? Nesse desafio eu pedi pra fazer um fundo musical. Fala, Maviael, chegou aí também, bom demais, tamo junto. Esse desafio eu pedi pra fazer um fundo musical, tá? E eu percebi que a maioria precisa crescer muito ainda nessa questão de fundo musical, tá? E eu vou ajudar vocês com relação a isso, porque eu também, no tempo que eu fiz aula, pessoal, eu não tive instrução pra mim fazer fundos musicais de qualidade. Eu fui pegando na marra e eu desenvolvi um raciocínio que toda vez que eu ensino fundo musical a galera gosta, porque é algo que não é ensinado. Por isso que eu falo que o ensino ele precisa ser voltado pra quem toca na igreja, porque pô, você toca na igreja e você tem que fazer fundo musical, você precisa aprender a pensar na igreja, né? Então foi algo que eu desenvolvi e eu vou passar pra vocês aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui minha colinha que eu tenho algumas coisinhas aqui pra poder passar pra vocês, tá? Vamos lá, eu vou falar aqui sobre a questão do fundo musical, depois eu entro nas substituições que é um assunto mais rápido, tá? Vamos lá, alguém sabe me responder? Quem souber pode ficar à vontade aí pra levantar a mão e responder, tá? Qual que é o principal objetivo de um fundo musical? Você tá lá na igreja, você tem que fazer um fundo musical, qual que é o principal objetivo de um fundo musical? Alguém quer responder? Fica à vontade. Só levantar a mão aí. Odair, Odair, Odair levantou a mão aqui. Manda aí, Odair, pode ativar seu microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que o principal objetivo do fundo musical é passar o sentimento ou a expressão do que da pessoa que está falando, ou do pastor que está pregando, do padre que está fazendo a sua humilhia. Eu acho que é passar esse sentimento aí nesse momento, sincronizar os dois sentidos, o falar e o tocar. Show de bola, show de bola. Alguém mais tem alguma ideia, tem alguma sugestão do que seria o fim? O principal objetivo, o principal objetivo, se alguém quiser falar, pode levantar a mão. Fala, Andréia. Ninguém mais? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, o principal objetivo do fundo musical é justamente ficar ao fundo, não é para aparecer, é para ficar ao fundo. Brincadeira, não é essa a definição que eu vou passar para vocês. Mas basicamente é o que o Andréia falou mesmo. O objetivo do fundo musical é você reforçar a mensagem que está sendo entregue através do pastor, do palestrante, do padre, enfim, de quem estiver ali falado. Às vezes você vai fazer um fundo musical e não vai ter ninguém falando. Vai ter várias imagens só passando. Quem que já viu vídeo no YouTube, por exemplo, que tem lá uma cachoeira descendo, aí passam os pássaros voando, tem a imagem da natureza e tem uma musiquinha no fundo? Aquilo lá é um fundo musical. Então você tem que fazer um fundo de acordo com a mensagem que está sendo passada. Muitas vezes não vai ter nem alguém falando, vai ser só imagem. Você tem que fazer algo que condiz. Você imagina aqueles vídeozinhos que passa a pomba voando, que passa lá a cachoeira cheia de ar, você imagina um vídeo desse mostrando a natureza, as flores, né? Você imagina um fundo desse com um rock pesado? Não combina, né? Então a música que é colocada nesses vídeos também é estratégica para poder transmitir a mensagem. E esse é o principal foco, tá? E qual que é o lance? Apesar de eu ter feito uma brincadeira, tem um fundo de verdade. Um dos objetivos também do fundo musical é ficar ao fundo. Vocês têm que pensar já nisso, tá? Por quê? Eu vi muita gente na hora de fazer a sequência dos acordes, fazendo uma sequência e tocando dessa forma aqui. E não tem nada de errado se você tocou assim. Você está aqui justamente para aprender, tá? Vi muita gente tocando assim, ó. Não se faz um fundo musical tocando assim. Quanto mais notas você dá aqui, ó. Quanto mais marcações você faz, mais o seu som destaca. E qual que é o objetivo do fundo? Ficar ao fundo, não é para destacar. Então, quando vocês forem fazer um fundo musical, independente do momento, você vai preocupar em focar, perdão, você vai preocupar em repousar mais nos acordes. Pô, eu vi gente que fez, preparou uma sequência de acordes muito bacana, mas o jeito de tocar matou a sequência. Pô, vamos pegar uma sequência aqui dentro do campo harmônico de sol. Vou pegar aqui sol, lá menor, é, dó, ré e sol. Eu poderia tocar esse fundo musical. Assim, ó, vamos lá. Ou eu poderia tocar mais simples ainda, só que fica muito melhor para um fundo musical. Qual que vocês acham que ficou mais suave? O primeiro que eu fiz ou o segundo? O segundo, obviamente, né? Só que tem um detalhe, o segundo, pessoal, eu fiz menos coisa, né? Eu só movimentei os acordes e toquei mais suave. Então, vocês vão anotar uma parada aí. No fundo, você pode escrever desse jeito, guarda isso. No fundo musical, menos é mais. Inclusive, tem um teste de nível, não lembro qual que é o nível, que tem que fazer um fundo musical lá. E teve um aluno que fez esse teste de nível, não lembro, acho que é do marrom, terceiro grau, sei lá. Mas teve um aluno que fez o teste de nível e ele foi reprovado três vezes. Na quarta vez, ele acertou. Na quarta vez, foi a que ele fez menos coisa. Aí sim, eu aprovei ele. Por quê? No fundo musical, não é você sair fazendo muito movimento. Você pode até aprender a fazer dedilhados, que você vai chegar ainda lá nas aulas e tudo mais, arpejos, arranjos. Você pode fazer muita coisa. Mas no fundo musical, menos é mais. Se você só tocar o acorde, colocar sentimento, repousar, ir mudando, aos poucos, muito mais bonito. Faltou isso no fundo musical de vocês. Faltou sentimento. Faltou expressão. E isso é algo que a gente constrói. Não precisa ficar preocupado por conta disso. É algo que a gente constrói. Então, vocês aprenderam lá. No fundo musical, você pega um tom e você faz uma sequência de acordes dentro daquele tom. Beleza. Só que muito mais do que o que você toca, é você saber como você toca. Você viu que eu fiz a mesma sequência de acordes, só que na segunda vez eu toquei mais suave. Então, vocês têm que pensar nisso. Por quê? Vocês já chegaram num ponto, pessoal, que vocês já sabem formar os acordes. Vocês já sabem formar acordes com sétima, com nona. Já sabem formar as inversões. Vocês já sabem aí mudar os timbres no teclado. Eu já passei aquele macete pra vocês de tocar com uma oitava abaixo. Já passei lá o lance de você acrescentar dois timbres. Vocês já sabem aí bastante coisa. Inclusive, com o conhecimento passado até aqui, qualquer pessoa dá conta de tocar na igreja. Só que, agora a gente vai começar a refinar o nosso som. Por que que chega na quinta semana a gente estuda o campo harmônico? Pra gente entender mais sobre como funciona a música e já começar a desprender da cifra. Porque quando você desenvolve o ouvido, aí o que que acontece? Você vai ficando com o ouvido mais aguçado pra saber o que que fica bom na música, o que que não fica. É justamente o ouvido que vai te fazer evoluir. Aí depois, a gente vai começar a entender a sensação dos acordes. Aí depois a gente vai aprender técnicas de diferenciação, dedilhar e tudo mais. Então, agora é o momento da gente começar a refinar. Refinar o que você toca, tá? Então, a gente tá na fase de refinar o nosso som. Beleza? E eu, inclusive, recomendo que quando vocês tiverem uma brecha, volta na primeira música e aplica técnicas que vocês estão aprendendo agora. Pô, volta na primeira música e toca ela com acordes com sétima e nona. Volta na primeira música e coloca dois timbres pra você tocar ela. Coloca ela uma oitava abaixo. Você vai ver como que a música que você tocava de um jeito, só o pezão de galinha marcando, agora você já vai conseguir tocar ela de uma forma muito mais bonita. Tá? Então, pessoal, basicamente, fundo musical. Menos é mais. E sempre, sempre toca suave. Um detalhe também importantíssimo, a gente vai ter mais um desafio de fundo musical, pessoal, mas eu já vou adiantando pra vocês. Uma parada importantíssima no fundo musical é você não contar o tempo. A gente não aprendeu lá que tem compasso 4x4, compasso 3x4. Na hora do fundo musical, você não vai tocar pensando no tempo. Você não precisa tocar pensando no tempo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não precisa, porque o seu fundo musical fica previsível. O que o Odair fez na nossa live aqui? Falou, ó, o fundo musical é pra quê? Pra se conectar com o que tá sendo falado. Já pensou? Se o pastor tá contando uma piada, porque tem gente que... Tem pastor que gosta de contar uma piada ali no meio do cu, dar uma descontraída e tal. Você imagina se o pastor conta uma piada, você vai e joga um acorde menor. Não combina. Olha só, o acorde maior... Ele é um acorde mais suave. Escuta o som do acorde maior. Agora escuta o som do Lá menor. Você concorda que ele tem um pouquinho mais de tensão? Ele é um pouquinho mais pesado, um pouco mais dramático. Você não pode encaixar um acorde menor no momento, sei lá, que o pastor tá contando uma história alegre, Algo desse tipo. E se você ficar sempre contando o tempo, você vai preocupar mais em fazer o tempo certo. Um, dois, três, quatro, um... Você vai preocupar mais com isso do que em reforçar a mensagem que tá sendo passada. Pô, repousa no Sol. Fica lá o tempo que for preciso. Pô, você sentiu que o ambiente, o tom da pregação, por exemplo, não tá algo triste, tá algo mais leve? Joga um outro acorde maior. Não precisa ir necessariamente pro menor. Depois você vai e volta pro Sol. E sempre sem contar tempo. Vocês estão vendo aqui que enquanto eu falo, o pé de tá aqui no fundo. Imagina que eu sou um pastor e eu tô pregando lá na frente. Vai acontecer justamente isso. O pastor vai tá falando. E aí você vai tá lá mudando os acordes. Porém, de acordo com a pregação. Se eu perguntar pra vocês, pessoal, Qual que é o compasso que eu tô usando aqui no fundo musical? Vocês sabem me responder? Qual que é o compasso? Porque não tenho, não tô pensando no compasso. É exatamente isso que a gente tem que fazer no fundo musical. Preocupar mais em prestar atenção no que tá sendo falado Pra depois a gente colocar aqui. Pô, teve várias vezes, por exemplo, na igreja, Que eu tocava lá. Um tom que eu gosto muito de tocar é Ré Sustenido. Tocava lá. E ficava lá repousando. Aí o pastor mandava, ó, Igreja, vamos abrir lá no Salmo 98. Pô, o pastor vai só ler a palavra. Tá só lendo. Eu fico lá repousando. Um tempão. Aí o pastor foi e falou uma parada dramática. Eu vou e jogo o acorde menor. Entendeu? Eu tô sempre prestando atenção no que é falado primeiro, Pra depois eu encaixar o acorde. E eu sei que no desafio que eu passei, pessoal, No desafio que eu passei, Não tinha nenhuma pregação pra vocês fazerem de fundo. Né? Mas vai ter um desafio que vai. Vocês vão ter que fazer um fundo aí. Pra quem não chegou, na verdade, eu até já passei. Né? Eu passei um vídeo. Que vocês devem fazer um fundo pra esse vídeo. E tem um teste de nível que você deve fazer um fundo pra uma pregação. Então, quando você for fazer, Você já lembra disso aqui que eu tô falando. Tá? Pensa sempre no como você tá tocando. Tá? Geralmente marcação Não é algo que fica muito legal. A gente aprende isso porque é necessário no primeiro momento. Mas depois a gente tem que ir o quê? Refinando. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, Fica à vontade pra clicar aí na mãozinha. Tá? E mandar. Basicamente o que eu tinha pra falar de fundo musical é isso. Mais expressão. Menos batidas. E mais sensibilidade. Tá? Repousa mais. Não pensa em tempo. Quem aí já chegou no módulo de harmonia funcional? Levanta a mão. Tem alguém aqui que já chegou no módulo de harmonia funcional? Márcio, Expedito. Mais alguém? Mirielle. Larissa. Pô, tem uma galera aí que chegou no módulo. Ou daí? Tem uma galera aí que chegou no módulo de harmonia funcional. Na harmonia funcional, o que a gente estuda? A sensação dos acordes. A gente aprende lá que é acorde que traz uma sensação de ansiedade. Que é acorde que traz uma sensação de repouso. Não é verdade? Então, quando vocês forem fazer o fundo musical, usa muito essa ideia da harmonia funcional. Cara, é cabuloso. É cabuloso o poder que a harmonia funcional tem. Principalmente num fundo musical. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Eu, inclusive, já até fiz uma demonstração em consultorias anteriores. Mas eu vou fazer aqui de novo. Eu vou pegar aqui no tom de Sol. No tom de Sol, obviamente, o acorde que repousa é o próprio Sol. É o acorde que traz a ideia de conclusão. O Dó é o quarto grau. O quarto grau tem sensação de quê? De encruzilhada. Não tem uma sensação muito bem definida. Não é nem um repouso, mas também não traz uma ansiedade. Pra quem perguntou aí o que é a harmonia funcional, é o estudo das sensações dos acordes e das funções que eles têm dentro de um campo harmônico. Você tem um campo harmônico? Você tem sete acordes. Cada um desses acordes tem uma função. O primeiro grau tem a função de repouso. Sempre quando você cai no primeiro grau, ele conclui. O quarto grau é uma encruzilhada. É mais um acorde ali de passagem. E o quinto grau... Ele traz a ideia de ansiedade. Pô, vamos fazer um exemplo aqui. Vou tocar esses três acordes. Sol, que é o primeiro grau. Dó, que é o quarto. Ré, que é o quinto. Vamos lá. Posso ficar nesse acorde aqui até amanhã, mas vai chegar uma hora que você vai ficar agoniado pra mudar. Eu repousei aqui no Ré de propósito. Agora, saca só, quando eu saio do Ré... E eu volto pro Sol. Sentiu que quando eu chego no Sol, conclui? Fecha a ideia aqui da sequência? É justamente porque o Sol tem a função de conclusão, que é o primeiro grau. O primeiro grau tem a função de conclusão. E o quinto grau tem a ideia de ansiedade. Agora, como que eu posso usar isso aqui num fundo musical? Geralmente, pessoal, eu falo por mim mesmo. Eu sou meio impaciente nos cultos. Eu não sou aquela pessoa que para, senta no banco e consegue prestar atenção à vontade. Não, eu distraio com tudo. Tá lá o pastor falando, passa um mosquito, eu tô lá olhando o mosquito. Aí o povo lá da igreja tá tocando, eu tô reparando como é que tá o som, se tá muito agosto. Eu distraio com tudo. Tá? E o que que acontece? Quando eu tô fazendo fundo musical, quando eu tô tocando teclado lá, o meu objetivo é fazer as pessoas prestarem o máximo de atenção no que tá sendo falado, pra não se distrair igual eu. E uma das coisas que eu faço pra prender a atenção da galera, e é muito sutil, ninguém sabe que eu faço isso, tá? Segredo pra vocês aqui. É o seguinte, geralmente, quando o pastor vai lá e abre a Bíblia, pra ler alguma passagem, pô, tem pastor que abre a Bíblia lá no meio do culto e vai ler 10 versículos, 15 versículos, chega no quinto versículo e você já se perdeu no meio do caminho. Né? O que que acontece? Quando o pastor vai ler uma palavra, ou então ele tá contando alguma história, qual que é o objetivo? O objetivo é que as pessoas prestem atenção nele pra entender todo o raciocínio da passagem ou então da história. eu vou sempre nesses momentos e eu coloco um acorde de quinto grau. Se eu tô tocando, independente do tom, eu vou e coloco um acorde de quinto grau, porque o quinto grau, qual que é a função dele? Qual que é a sensação que ele traz? Escreve aí no chat. Qual que é a sensação que o quinto grau traz? Ansiedade. Ou seja, quando você tá ansioso por alguma coisa, inclusive eu tô bem ansioso essa semana, mas quando você tá ansioso por alguma coisa, você tá querendo sempre ver já o que que vai ter no final. Não é verdade? Vamos supor, você tá ansioso pra fazer uma viagem, você já quer que chegue, passe os dias tudo e chegue no dia da viagem. Você sempre quer adiantar a coisa, você sempre quer ver o que que vai acontecer no final. Né? É esse o objetivo, quando eu coloco um acorde de quinto grau, quando o pastor tá lendo uma palavra ou contando uma história. Por quê? Se eu coloco lá um acorde que traz a ideia de ansiedade, ninguém sabe que eu faço isso, mas a pessoa sente o som e ela automaticamente já aprende mais a atenção, porque ela sente, opa, tem algo aqui que não foi concluído ainda. Então a pessoa espera, espera o pastor terminar de falar, espera terminar ali a história, o que for, e aí depois eu venho com o acorde de conclusão. Ninguém sabe, pô, o Thiago tá lá fazendo um acorde que tá me dando ansiedade. Não, já ativo o subconsciente da pessoa ali. Então no fundo musical, você tem que trabalhar com a inteligência. Essa parte da harmonia funcional é poderosíssima, tá? Poderosíssima. Usa isso. Você aprendeu no desafio 25 a fazer uma sequência pra um fundo musical. Só que agora vocês vão sair desse nível já. Você não deve fazer uma sequência pronta pra um fundo musical. É igual eu falei. Imagina que você prepara uma sequência lá que tem Sol, Lá menor, Dó e Ré. Aí às vezes que você vai tocar o Lá menor, talvez o pastor tá falando uma parada engraçada lá e você vai e joga o acorde menor. Não faz sentido. Então o objetivo é o quê? Você escolheu um tom. Depois que você escolhe o tom, você vai trabalhar com a harmonia funcional. Pô, imagina que o pastor começou o culto agora. Pô, ninguém começa o culto já descendo a lenha, né? Todo mundo começa o culto suave e tal, pá. Então você pode fazer o quê? Toca o primeiro grau. Depois você toca o quarto grau. O quarto grau não é nem um repouso, nem um acorde que traz ansiedade. Ele é um acorde ali pra você dar uma variação porque você também não vai ficar no Sol o tempo todo. Então você pode variar. Primeiro grau, quarto grau. Olha como que fica suave. Aí você, pô, você pegou lá. Opa, pastor, fala uma parada aqui que foi um pouquinho mais tensa. Sei lá, falou da morte de Cristo. Você vai e joga um acorde menor que tem no campo harmônico. Joga outro acorde menor. Aí falou que Cristo ressuscitou. Você já volta pros acordes maiores. Então, você pensando no fundo musical dessa forma, mano, não tem ninguém que não vai arrepiar na hora que você estiver fazendo um troço desse. E o grande lance que é o mais interessante do fundo musical é que ninguém vai prestar atenção no seu fundo. vai estar tudo junto. Você vai estar fazendo um fundo tão conectado com a palavra que vai estar tudo junto. Ninguém vai prestar atenção. Pô, o tecladista ali fez um dedilhado bonito. O tecladista fez um acorde maior. Não, vai estar tudo entrelaçado ali. Olha o filme. Teve uma hora que você não fica, pelo menos assim. Eu presto atenção, né? Mas até eu que fico prestando atenção nas trilhas sonoras, chega uma hora que eu não fico pensando nas trilhas sonoras. Opa, tocou um tambor aqui. Opa, teve um violino aqui. Não, tá tudo tão ligado. Cena de guerra com as músicas pesadas que eu não tô nem prestando atenção. Eu só tô sentindo a emoção, tá? Então, teclado é usado por o quê? Pra você transmitir sensação, pra você fazer as pessoas serem impactadas e esse é o objetivo do fundo musical, tá? Pensa assim, pensa na harmonia funcional. Fechou? Naquele vídeo lá do senhorzinho lá no tribunal, cara, se você pensar nisso aqui, já é. Inclusive, eu expliquei isso, né? Mas aqui eu tô dando um pouco mais de detalhes. Entendido sobre fundo musical? Alguém tem alguma dúvida sobre fundo musical? Quer compartilhar alguma coisa? Fica à vontade, tá? Passando isso aqui, eu vou passar pra substituição de acordes, tá? E basicamente, pessoal, só pra reforçar aqui, você não precisa decorar qual que é o quarto grau do campo harmônico tal, qual que é o quinto grau do campo harmônico de lá. Não, só guarda isso. Sempre o primeiro grau traz sensação de repouso. Sempre o quarto grau serve como uma passagem. Sempre o quinto grau serve como ansiedade. Aí qualquer campo harmônico que você pegar, você aplica isso aí, tá? Expedito? Manda aí. Oi, boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo aí. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. É, não, a minha dúvida é sobre um acorde aqui do si bemol com sétima maior. O lá é sustenido? Isso. Si bemol com sétima maior? Não, pera, não. É só o lá, tá? Porque o lá sustenido é igual a si bemol. Se você repete o lá sustenido, não seria a sétima. Você estaria repetindo a tônica, vou te mostrar aqui. Você falou si bemol com sétima maior, não é isso? Isso, é que tem no campo harmônico de fá. Beleza, é isso mesmo. O campo harmônico de fá, o quarto grau é isso. Si bemol com sétima maior. Mas aí você pensa, si bemol é igual a lá sustenido. Concorda comigo? Lá sustenido, tem o lá aqui, lá sustenido tá aqui. Eu tenho o si aqui, si bemol, só voltar pra trás. Então, lá sustenido e si bemol é a mesma coisa. Então, se eu colocasse o lá sustenido aqui, eu estaria só repetindo a tônica. Então, isso aqui seria a oitava. A sétima maior, ela tá sempre meio tom antes da tônica. Se o si bemol tá aqui, a sétima maior tá aqui. É o lá natural. Isso, tá vendo? Show de bola. Era só essa, Sadulo? Era só essa. Show de bola. Muito obrigado. Nada. Passar aqui pro Odair. Odair, manda aí sua pergunta. Tiagão, é o seguinte, no momento de eu fazer o campo, o desafio do Fundo Musical, o desafio... Repete, por favor. Deu um branco aí. Você tá falando agora do... do Fundo Musical, que acontece, cara, eu tava com dúvida com relação a como fazer. Aí você deu uma clareada pra fazer tranquilo, beleza. Só que é o seguinte, quando eu vou fazer o Fundo Musical, hoje é pra fazer com os acordes só, né? Não é pra fazer nada de outro sentido de fundo, né? Só utilizando os acordes cheios, né? Mas na tranquilidade, porque o meu teclado, ele não tem entrada, até falei com o Samuel já, que ele não tem entrada pra pedal e nem tem a tecla sensitiva. Então, às vezes, se eu for fazer esse Fundo Musical, talvez não possa dar a mesma sensação do que eu tô passando, né? Sim. Cara, nesse lance aí de fundo musical, né? Chega um momento que você começa a sentir falta do pedal, das teclas sensitivas. você começa a sentir falta até porque você mesmo fica mais exigente. Você fala, pô, eu queria que meu som sustentasse um pouquinho mais, queria que meu som aqui ficasse mais suave, mas enquanto você não tem a oportunidade de trocar de teclado, cara, você vai adaptar pra sua realidade. Por exemplo, tem uma aluna que é a Cimeia, Cimeia já até concluiu a mentoria, ela tem um piano digital, tem um sonzeiro, um som muito bonito do piano dela, só que não tem a opção de colocar dois sons, ou seja, muitas vezes ela queria tocar e só repousar nos acordes, deixar o pé de rolando igual tá aqui, ó, só que ela não conseguia. Então, se ela só tocasse assim, ó, vou tirar o pé, se ela só tocasse assim, o som dela ia morrer. Então, naturalmente, quando ela vai tocar, ela já faz mais dedilhados, porque ela tem que preencher mais o som dela, tá? Uma das opções pra você suprir essa falta aí do pedal de sustento, às vezes você quer preencher mais. Cara, faz movimento. Você já aprendeu a fazer movimento na mentoria, por exemplo? Movimento simples, né? Você aprendeu a fazer aquele movimento lá? Você não vai fazer isso no fundo musical, mas só pra exemplificar. Pô, se você consegue fazer isso aqui, você consegue fazer isso aqui. Você pode fazer esse tipo de movimento. Pega o acorde, por exemplo, um acorde com nona, sol com nona, toca uma tecla de cada vez. aí no outro acorde você faz isso também. Entendeu? É uma ideia legal pra você suprir a falta aí do pedal e transmitir aquilo que você quer. Agora, quanto à questão da sensibilidade, infelizmente, não tem o que te falar pra suprir isso. Aí, de repente, você abaixar um pouquinho o volume pro som sair mais baixo e compensar isso aí. Mas, às vezes, você quer transmitir alguma coisa, às vezes, seu teclado não oferece, adapta a forma de tocar pra transmitir aquilo que você quer. Você vai ter que se adaptar. Essa é a palavra. Tá? Show de bola. Tem gente que perguntou aí, Thiago, eu não entendi como que forma o campo harmônico. Mano, aí, se eu for explicar como é que forma o campo harmônico aqui de novo, eu vou gastar mais duas horas. Tá? Tem uma consultoria e acho que foi da semana passada, mano, eu destrinchei o campo harmônico. Destrinchei. Pelo menos, quem que tem, quem participou diz que não estava com dúvida, não. Eu sempre pergunto, pessoal, vocês têm dúvida? Vocês não falaram que tinha dúvida, então, eu acredito, todo mundo entendeu. Tá? Vê lá, Marlon, na Hotmart, tem um módulo lá de consultorias ao vivo. Assiste lá, tá gravado e disponível. Tá bom? Tá lá. Campo harmônico. Só se assistir lá, você vai entender tudo. É melhor do que eu te explicar rápido. Lá eu explico com calma. Fechou? Pede, você pede seu pais na mãe pra você ficar uma hora a mais. Tá? Pra você dormir dez horas. Não vai prejudicar a sua vida, não. Tá? Pode falar com eles, ó, professor falou pra eu dormir uma hora depois. Tô muito novo. Tá? Gente nova, não vai precisar dormir tanto, não. Tô meu umas seis horas, tá muito ainda. Brincadeira. Seus pais, legal, vão brigar comigo. Mas um dia ou outro aí, você pede pra eles deixarem você terminar de assistir. Tá? vamos pra questão das substituições. Pessoal, aqui, eu anotei algumas coisas aqui, é, e eu vou pontuar elas. Primeiro, pessoal, sobre a substituição dos acordes. A gente aprendeu na harmonia funcional que a gente tem lá os graus primários, né? Primeiro, quarto e quinto grau. só que o campo harmônico, ele tem o quê? Sete acordes. Às vezes, por exemplo, você estudou lá que o primeiro grau traz a sensação de conclusão. Só que não tem só o primeiro grau no campo harmônico. O primeiro grau, ele pode ser substituído pelo terceiro e sexto grau. terceiro e sexto grau. O quinto grau pode ser substituído pelo sétimo. E o quarto grau pode ser substituído pelo segundo. Quem lembra disso aí? Eu falei. Vocês anotaram? Isso aí tem que estar na ponta da língua. Primeiro grau pode ser substituído pelo terceiro e sexto. Quarto grau pode ser substituído pelo segundo. Quinto grau pode ser substituído pelo sétimo. Tiago, é muita coisa para eu guardar. É uma dica. No tempo de escola, quando você ia fazer uma prova, você não ficava lá decorando as coisas na sua cabeça? O que você faz? Fica conversando também sozinho aí quando você aprender esses negócios aí. Você fecha o olho e fala. Primeiro grau pode ser substituído pelo terceiro e sexto. Quarto grau pode ser substituído pelo segundo. Quinto grau pode ser substituído pelo sétimo. Fica repetindo isso que você vai guardar na mente. E o que acontece? Nas substituições, você tem que substituir dentro do mesmo tom. Não foi todo mundo, mas algumas pessoas fizeram substituições fora do tom. Você tem que substituir dentro do tom. Se você está no campo armão de sol, você só substitui dentro dos acordes do campo armão de sol. Rosalvo perguntou aí, eu posso usar qualquer nota no fundo musical? Troca nota por acorde. Já vamos começar a mudar aí esse lance de nota e acorde porque vai ter uma hora que a gente vai precisar falar mais de nota e não de acorde e aí vocês vão confundir o MHB. Você pode usar qualquer acorde no fundo musical desde que esteja dentro do campo harmônico. Primeira coisa no fundo musical, escolhe o tom. Depois você trabalha dentro do campo harmônico. Então, pessoal, vai substituir os acordes? Cara, é dentro do tom. Beleza? Vamos fazer um teste aqui? vamos pegar aqui vamos pegar aqui aquela música para sempre. O universo chora o sol se apagou ali estava o mundo salvador Dó, sol, lá menor e fá. O tom é dó. Escreve aí no chat. No chat. Qual acorde que eu posso trocar aqui para colocar aqui no lugar do Dó? Eu posso substituir o Dó por qual acorde? Estou no tom de Dó. Vocês vão escrever aí para mim, ó. Tiago, vai substituir por tal acorde. Não, eu não quero o grau. Não quero o grau. Eu quero o nome do acorde agora. Eu posso substituir... Ó, eu estou no tom de Dó. O Dó é o primeiro grau. O primeiro grau pode ser substituído pelo terceiro e sexto. Ó, tem gente que já respondeu certo aí. Eu posso substituir ou pelo Mi menor ou pelo Lá menor. Eu não posso substituir pelo Sol, porque o Sol é o quinto grau. Eu posso substituir só pelo terceiro e sexto. Tá? De forma mais comum, pessoal, no geral, o sexto grau sempre encaixa melhor. Tá? Na teoria, eu posso substituir ou pelo Mi menor ou pelo Lá menor. O Mi menor é o terceiro, o Lá menor é o sexto grau, mas na prática o sexto grau cabe melhor. Vamos substituir esse Dó aqui pelo Lá menor? Só que aí tem um detalhe. Não, vamos manter assim, vamos substituir só o Lá menor primeiro. Vamos lá. Deu certo. Ficou diferente? Ficou, é lógico. Eu troquei o acorde e ficou diferente. Se fosse para ficar igual, eu deixava o mesmo acorde. Mas aqui combinou. Pô. Vocês viram o que eu fiz? Eu substituí dentro do campo harmônico. Só que tem um detalhe, os outros acorde eu mantive igual. No desafio de substituição, eu vi um monte de gente substituindo todos os acorde. Aí você vai deixar a música feia, falando de forma clara, a música vai ficar feia se você substituir todos os acordes. O que acontece? Quando você vai substituir os acordes, você pode até testar substituição em todos os acordes. Mas, com certeza, na hora que você estava fazendo a substituição, você sentiu, pô, esse acorde aqui parece que ficou meio esquisito. Você sentiu que ficou esquisito em algum momento na hora que você estava substituindo? Então, o que você faz? Não substitui, deixa o acorde normal. Aí no outro, pô, esse aqui eu substituí, ficou legal. Aí você vai substituir. Quando eu toco, por exemplo, saca só, vamos substituir aqui os acordes dessa música. Ó, no lugar do Dó, eu coloquei o Lá menor. Depois, na música original, tinha o Sol. O Sol, pessoal, já que eu estou no campo armônio de Dó, eu posso substituir por qual acorde? Escreve aí pra mim. Vamos lá que o nosso tempo está acabando aqui. Daqui a pouco ainda tem uma live no YouTube. Quem quiser participar é muito bem-vindo. Ó, o Sol é o quinto grau. O quinto grau pode ser substituído pelo sétimo. Sétimo grau é um acorde dá um acorde. Dá um acorde. Vocês vão escrever aí. Dá um acorde. Meio de minuto, pô. Meio de minuto. Pô, que a Lucilói escreveu ali. Tá? Teve muita gente que estava colocando só o acorde menor com o sétimo. Tem que colocar quinta bemol também na hora de substituir. Tá? Eu poderia trocar esse Sol pelo Si de meio de minuto. Por exemplo, ficaria assim, ó. O universo chora O sol se arma A lista O sal Combina também. Muitas vezes eu tenho que adaptar a forma de cantar pra encaixar com as substituições. Mas combina. Fica mais tenso Fica mais combina. Mas eu ainda prefiro o Sol. Então, eu mantive o Sol aqui. Eu substituí o Dó pelo Lá menor. Depois eu mantive o Sol. Depois tinha o Lá menor de novo. Mas, pô, o Lá menor é o terceiro grau. Eu posso fazer o inverso também. Eu posso substituir o terceiro grau pelo primeiro ou pelo sexto. Então, no lugar do Lá menor de novo eu coloquei o Dó pra o primeiro. Aí depois tinha o Fá. Qual é o quarto grau? Eu posso substituir pelo segundo. O segundo grau do campo harmônico de Dó é Ré menor. Eu fui e coloquei o Ré menor. Ou seja, no fim das contas eu substituí três acordes e só um que eu deixei igual à música. E não tem nada de errado nisso. Quando você for substituir os acordes substituir aquilo que você acha que fica interessante e o que você achou que ficou muito diferente e ficou feio deixa, não precisa substituir. Tá? O objetivo da substituição de acordes, pessoal, eu sei que muita gente acha estranho no início. Mas o objetivo não é você simplesmente brincar com a música. O objetivo é que você deixe ela bonita também. Só que tem substituição que não vai ficar bonita. Então, você não é obrigado a substituir todos os acordes. Tá bom? E uma dica importante aqui você não precisa só substituir os acordes você pode acrescentar os acordes. Vai, Thiago, como assim? Pensa aqui com a música. Vamos lá. Vamos supor que eu estou aqui no Lá menor. Depois eu vou para o Sol. Só que o Sol eu posso substituir pelo Si meio diminuto. Certo? Só que eu não preciso escolher ou o Sol ou o Si meio diminuto. Eu posso colocar o Sol e depois o Si meio diminuto. O compasso dessa música está aqui. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se eu colocar um acorde a mais desde que fique dentro do tempo não tem problema. Por exemplo, eu posso colocar um acorde a mais no tempo quatro. Vamos lá na prática que vai ficar mais fácil. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Está vendo o que eu fiz? No tempo quatro eu acrescentei o meio diminuto antes de mudar para o Dó. Está dentro do tempo. Antes eu fazia quatro tempos no Sol. Um, dois, três, quatro. Só que agora eu fiz três tempos só no Sol. Acrescentei o Si meio diminuto no 4 e depois eu fui para o Dó. Eu encaixei o Dó no mesmo momento que ele estava vindo antes. Só que agora pelo fato de eu ter encaixado um acorde a mais eu tive que tirar um pouquinho do Sol. Deu para entender? Então você pode encaixar acordes também. Uma música de quatro acordes você pode transformar ela numa música de seis acordes. Uma música de sete acordes. Aí vai depender da sua efetividade aí. Mas só reforçando um dos pontos aí que eu vi a maioria errando aí. Substituição tem que ser feita dentro do campo harmônico. E na hora de substituir o quinto grau, pessoal tem que colocar o meio diminuto. Vocês estavam colocando só o Si menor com o Sétimo. Ou o acorde menor com o Sétimo. Depende do tom que vocês estão tocando. Mas tem que colocar o meio diminuto. Tá bom? O Sétimo grau do campo harmônico não é um acorde menor. É um acorde meio diminuto. Só que a gente pode escrever ele dessa forma. Igual a Lucilane colocou no chat aí. Si menor com o Sétimo e Quinta bemol. Tá? Deixa eu ver outra coisa. É... Basicamente foi isso. E no restante eu vi que tinha muita gente ainda com dúvida em campo harmônico. Quem tá com dúvida em campo harmônico assiste a consultoria que tá disponível lá já. Tá? Que vocês vão matar essas dúvidas. Tá bom, pessoal? Eu vou matar essas dúvidas. Destrinchei campo harmônico. É... Odaí, tem alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida levanta a mão aí que eu vou responder rapidasso. Já manda a dúvida assim, ó. Direto. Tá? Sem história. Já manda direto aí pra gente ganhar tempo. Manda aí, Odaí. Tiagão, é o seguinte, cara. É... Eu tô com dúvida na montagem daquele acorde que você falou aí com quinta bemol. Eu tô montando... É. E eu tô montando ele... Só que esse é a quinta que é bemol? Exatamente. Então, mas na quinta... Primeira, terceira e quinta no acorde. Você tá montando um acorde com o Sétimo. mas o último acorde com o Sétimo menor com diminuta. Já não tá com a mão na quinta nota? Ó, é só você... A questão desse acorde aí é questão de leitura. Primeiro, você consegue ver aí o escrito Si menor com sétimo e quinta bemol aí no chat que a Lucielane mandou? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que ler o acorde por partes. Primeiro, a gente tem o quê? Si menor. Certo? Certo. Quais são as notas do Si menor? Responde aí pra mim. Si, Ré, Fá sustenido. Beleza. Vai me respondendo aí e eu vou passar pra câmera aqui do teclado. Si, Ré e Fá sustenido. Então, você montou a primeira parte, Si menor. Depois, o que é que tem aí? Tem um Sétimo. Sétimo. Que é a Sétima. Onde que tá a Sétima? Lá. Beleza. Aí, depois tem aí quinta bemol. Opa! A quinta é essa aqui. Só que a quinta tem que ser bemol. Então, eu volto meio tom na quinta. Ah, então a minha quinta da nota que eu montei por ser bemol eu volto ela. A quinta eu volto ela, então. Não tem problema. Isso, exatamente. Ah, eu achei que tava procurando esse bemol, cara. Entendeu? Entendi. É só ler o acorde por parte. Se eu montar o bemol na quinta vai sair do acorde principal. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Expedito, manda essa dúvida aí. Tiago, a minha dúvida é essa parada que você faz aí é na mudança de acorde você faz tipo umas outras notas aí mais pra frente vai ter isso aí? Ó, esses dedilhados aí, né? Tem sim. Isso. Pra ser mais exato deixa eu ver se eu lembro na sétima vocês estão na sexta semana não é isso? Me confirma aí eu confirmo. Vocês chegaram na sétima ou vocês entraram na sexta hoje? Entramos na sexta ontem. Beleza. É eu tô meio perdido nos dias aqui. Enfim, é isso mesmo. Quando você chegar na sétima semana a sétima semana é arpejos e dedilhados. Já vai pegar isso na próxima semana. Depois a oitava semana é criação de arranjo. Depois a nona semana técnicas de diferenciação. Tá? É por aí. Eu acho que é essa a ordem mesmo. Mas tá quase lá. Você vai aprender como que eu faço isso aqui os arpejos e tudo mais. Basicamente cara, eu faço isso aqui dentro do próprio acorde. Mas você vai aprender direitinho. Só pensa comigo aqui. Vamos supor. Eu tô aqui no Lá menor. Eu fiz ele com o sétimo invertido. Aí antes de mudar pro Sol, por exemplo eu faço um movimento dentro do próprio Lá menor com o sétimo. Pensa aqui comigo. Tá vendo? Eu tô aqui. Eu toquei as notas do acorde. Depois eu fiz o Sol. O arpejo é isso. É você tocar as notas do próprio acorde. Entendeu? Certo. Durante a semana aí você vai pegar direitinho. Ah, tranquilo. A Cielante falou que começou hoje a arpejo dedilhado. Aí vocês quebram a cabeça aí que eu também não tô sabendo onde é que a gente tá não. Mas é por aí. Na semana sete. Na semana sete aí você aprende isso. Tá bom. Obrigado. Valeu. Pessoal, é isso aí. Tá? E lembrando quem não aí não pegou a live de Campo Harmônico assiste que foi Paulino. Tá? O que eu passei pra vocês de Campo Harmônico o que eu passo pra vocês aqui eu não passo abertamente no YouTube é só pra vocês. Tá? Então aproveita o que tá Paulino. Fechou? É isso aí turma. Aquele abraço. Bora arregaçar nessa semana. É nóis. Opa.